Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um vídeo muito especial que eu tava doida pra fazer que é simplesmente um calendário queer completo. Assim vocês vão ficar por dentro de todas as datas LGBTQ+, importantes pra comemorar em grande estilo, né? Ah, e quem ficar comigo até o finalzinho do vídeo vai ter direito a uma surpresa. O que é que vocês acham? Bom, vamos começar por janeiro, óbvio, né? Que é o início do ano. No dia 29 nós temos o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Já fevereiro chega com três momentos bem importantes pra nossa comunidade. Na semana que começa, no primeiro domingo depois do dia 14, ou seja, geralmente ali a partir de 15, 16, é a semana da consciência, orgulho e visibilidade aromântica. Mas antes mesmo dela terminar, no dia 20, se comemora o Dia do Orgulho e Visibilidade Transmasculina. E pra terminar o mês, de 27 de fevereiro a 3 de março, é a Semana do Orgulho e Visibilidade do Espectro Fluido. Pulando pro dia 25 de março, temos o Dia Nacional do Orgulho Gay, e lá no dia 31 é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Numa data coladinha, ali em 2 de abril, se comemora o Dia do Orgulho e Visibilidade Transfeminina. Já 15 de maio é o Dia Nacional do Orgulho Travesti e Trans no Brasil. Agora é a vez de uma das datas de maior conhecimento público. Às vezes até mesmo entre pessoas que não fazem parte da sigla. 17 de maio é o Dia Internacional de Luta e Combate à Homofobia e à LGBTfobia em geral. E dia 19 desse mesmo mês se comemora o Orgulho a gênero. Junho também é super famoso. Afinal, tem um mês inteiro dedicado ao Orgulho LGBTQIAP+. Por conta disso, vemos várias paradas gays acontecendo ao redor do mundo. Inclusive a nossa de São Paulo. Quem aí já foi ou tem vontade de ir? Me contem nos comentários, tá? Além disso, o Dia 28 representa internacionalmente o Orgulho e Visibilidade LGBTI. Além de ser também o aniversário da Revolta de Stonewall. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só clicar aqui no card. É um tema bem importante que todo mundo do Vale devia conhecer um pouquinho. Partindo para meados de julho, nós temos o dia 14 como Centro do Orgulho e Visibilidade Não-Binária. Apenas dois dias depois, em 16 de julho, temos o Dia Internacional do Orgulho Drag. Criado para celebrar os artistas dessa cultura e também tudo o que eles proporcionam para a nossa comunidade. Lembrando que existem tanto as famosas drag queens como também as não tão conhecidas drag kings. Finalmente, vamos falar de agosto, que é o melhor mês do ano. E também tem duas datas super importantes para sapatões. São elas, dia 19 como o Dia Nacional do Orgulho Lésbico e dia 29 como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Inclusive, eu tenho um vídeo super especial, falando especificamente sobre isso aqui no Censuradas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa luta trajetória sapatão, é só clicar no card. Chegando em 23 de setembro, festejamos o Dia do Orgulho e Visibilidade Bissexual. E é também quando temos uma semana completa para celebrar a bissexualidade. Porque as bi existem sim, ok? E pouco mais de um mês depois, em 26 de outubro, é o Dia do Orgulho e Visibilidade Intersexual. Mas esse grupo ainda vai ser exaltado novamente alguns dias depois, em 8 de novembro, que é quando ficou decretado o Dia da Solidariedade Intersex. Voltando para outubro, geralmente na última semana do mês, é comemorado o Orgulho e Visibilidade Assexual. Para completar, eu queria dizer que outubro inteiro é o mês da história LGBT. Por sinal, existe um site bem completo falando sobre isso, e que sempre indica novos ícones queer todos os anos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem se interessar, tá? Adiantando o tempo, para 20 de novembro, abordamos o Dia da Memória Trans. Agora, para fechar o ano com chave de ouro, a gente não tem só Natal e Réveillon para pular de alegria não, viu? Porque logo no início do mês, dia 8, representa o orgulho e visibilidade pansexual. E no dia seguinte, dia 9, é o aniversário da criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e de Promoção dos Direitos LGBT. Mas não termina por aí. De 19 a 23, temos uma semana completa de orgulho e visibilidade do gênero neutro. Tá vendo só como a gente tem muito do que se orgulhar? Bom, antes de terminar, eu queria dizer que se por acaso eu esqueci de citar alguma data importante, me desculpem. É que realmente tem bastante coisa, e ainda bem que é assim, né? Mas podem adicionar aqui nos comentários, e aí eu sempre vou estar olhando os comentários novos de vocês, para juntar todas essas datas que eu posso ter esquecido e colocar juntas num comentário fixado, tá? Eu quero destacar também que algumas dessas datas importantes foram criadas pela página Resistência Não Binária. Aí eu quero lançar um mini desafio aqui para vocês. Me contem nos comentários quantas vezes eu falei orgulho e visibilidade nesse vídeo. Se você assistiu até aqui, parabéns! Você tem direito à surpresa que eu comentei lá no início. Como eu sei o quanto pode ser difícil gravar todas essas datas, eu tive a ideia de criar um calendário com todas elas juntas. Vocês estão vendo ele agora aqui na tela, mas eu também vou disponibilizar um link aqui na descrição, onde vocês podem imprimir ele, pendurar no seu quarto, ou guardar no seu escritório, ou até mesmo tirar print para deixar no seu celular, para você olhar sempre, ou para deixar como plano de fundo da sua área de trabalho no computador. Enfim, usem como acharem melhor e façam para suas amigas também. Manda o link desse vídeo aqui para elas, vai ser super legal. Bom, censurados, esse foi o vídeo de hoje. Ele foi um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem três vídeos semanais. Então, tem que ficar bem ligada, tá? Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tem vídeo novo sem falta. Além de vídeos semanais, que eu publico lá no meu Instagram pessoal, é esse que está passando aqui na tela. É só você ir lá, dar uma olhada nas últimas postagens, e no meu IGTV também, que é lá que eu publico esses vídeos, tá bom? E fiquem à vontade para conhecer também os meus outros dois canais que eu tenho aqui no YouTube. Os links vão estar na descrição também desse vídeo. E é isso, eu espero que vocês gostem. Um beijo e até logo.